Estúdio Alesp desembarca em Assis, interior de São Paulo e quem conversa comigo agora de forma remota é minha colega repórter Anali Venâncio. Bom dia Anali, quais as novidades você traz para a gente aí da cidade de Assis, que eu tive a oportunidade de visitar recentemente, conhecer a estrutura da TV Câmara no Giro SP quando estivemos aí na cidade e pudermos aí fazer um intercâmbio bem interessante. Seja bem-vinda Anali. Olá Guga, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje por aqui nós vamos falar sobre autismo, sobre as novidades da TV Câmara, sobre uma horta comunitária que deixou de funcionar e também sobre os vistos da dengue no município. Legal, vamos começar falando do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Vocês têm atividades aí na cidade de Assis? Conta aí Anali. Então, Guga, o Dia Mundial movimentou o mundo e em Assis não foi diferente. Nós tivemos a passeata, a caminhada do Abril Azul, que contou com alunos, professores e pais de alunos de crianças com espectro autista. Nós estamos falando de crianças que participam do Centro Fênix, que é um centro especializado de ensino para crianças autistas. São cerca de 180 alunos matriculados nesse projeto que seguem no contraturno das atividades escolares e têm uma extensão pedagógica nesse centro. Lá eles têm diversas atividades e um trabalho totalmente individualizado. Nesse centro Fênix também, no mesmo local, eles trabalham com o projeto Golfinho, que nada mais é que um barracão que possui uma piscina térmica e que dá atenção às crianças com espectro autista e com outros tipos de deficiência. Tudo isso para estar desenvolvendo as potencialidades máximas de cada aluno, cognitiva, acessiva, psicomotor e social. A gente conversou com algumas mães no local durante a caminhada. Uma delas foi a Ana Paula Guimarães, mãe do PEL, que disse, inclusive, que o diagnóstico do filho vem sendo estudado pelos médicos, mas que ela acelerou o processo de desenvolvimento e decidiu matricular o filho na escola Fênix, o que está sendo de fundamental para o desenvolvimento do filho e destacou esse trabalho importante que vem sendo realizado em Assis. E tem, inclusive, pais que saem de grandes cidades, São Paulo, outros estados, fazem uma pesquisa sobre um atendimento de referência e acabam se mudando em Assis justamente pelas atividades desenvolvidas no centro que a gente tem por aqui. Que legal, é importantíssimo essa ação. É importante o parlamento e a cidade estarem conectados, principalmente quando se fala de um tema tão importante. A gente tem, essa semana, discutimos muito aqui na Lespe a questão do Parkinson também, que é o mês da conscientização contra a doença. Então, é importante o parlamento e as câmaras municipais trazerem esses assuntos aí, que são assuntos emergentes com a sociedade. Agora, nós vamos contar uma história, Anali, da situação da horta comunitária e do ambulatório de veterinária. Conta aí, traz as informações para nós. Essa horta comunitária que eu fiz, ela foi inaugurada em julho de 2022. E lá, se tivermos, no dia da inauguração, a plantação de várias verduras, legumes, tudo isso, de acordo com a pasta competente, deveria ser destinado às famílias que são assistidas no CRAS, que é o centro de referência de assistência social. Entretanto, menos de dois anos depois, alguns parlamentares fizeram uma fiscalização no local e não existe nada e o projeto, em menos de dois anos, se encontra abandonado. O que acontece agora, então, Guga? Foi enviado alguns requerimentos de questionamento, porque a população que soube dessa inauguração, em 2022, queria saber sobre esses alimentos que estão realmente, que estão sendo realmente destinados. Entretanto, não, porque não existe mais plantação no local. Para as pessoas terem uma ideia de onde fica, quem mora em Assis sabe que está localizada no Centro de Integração Municipal, que é um anexo ao Parque Buracão. É um livre acesso, mas, entretanto, deixou de ter cuidado esse projeto e acabou sendo abandonado. Então, agora a gente espera uma resposta da pasta competente, para a gente dar uma resposta aqui, por meio da TV Câmara, à população, para saber se esse projeto realmente foi finalizado e encerrado, ou se ele vai ter uma continuidade e se esses alimentos serão realmente destinados às pessoas que estão assistidas pelo Crasa aqui no município. É um ponto bem sério. Legal. Agora, você também... Exato. ...se questionou sobre o ambulatório. Muito importante também a gente trazer esse assunto à pauta, um assunto de extrema importância também, muito legal. Em agosto do ano passado, a Assis inaugurou a subprefeitura para poder atender uma população que fica ali localizada na Vila Prudenciana. De acordo com o Poder Executivo, nós temos ali uma população de cerca de 30 mil pessoas. A subprefeitura está funcionando para poder facilitar o acesso dos serviços municipais a essa população. No mesmo local, Luga, eles apresentaram um ambulatório animal para ter um atendimento às pessoas que têm animais de estimação, alguns animais que ficam abandonados, no decorrer do trânsito que estão atropelados. Mas, oito meses depois, a subprefeitura segue aberta. Mas, esse ambulatório que seria destinado a esse público, que tem aí uma necessidade de não ter condições de pagar um veterinário aqui, segue fechado. Então, foi enviado, o legislativo fez a fiscalização, foi enviado uma documentação, querendo saber de quando esse ambulatório vai funcionar na prática, se os equipamentos foram comprados, e quanto foi investido naquele local. Já, sim, antes mesmo de funcionar, ele foi inaugurado, mas, até o momento, não existe atendimento por ali. Está sendo fiscalizado. Assim que o Poder Executivo enviar a resposta, a gente dá aí o retorno à população. Importantíssimo, Anari, o registro, até porque o mês de abril é o abril laranja, que é o mês contra a crueldade, conscientização contra a crueldade animal. Então, é um assunto que vem à pauta mesmo, tanto aqui no parlamento, quanto aí na Câmara, né? Mas tem novidade na TV Câmara, eu quero que você conte, a gente conheceu, pode gravar nesse estúdio, conhecemos a Rádio Câmara, conta um pouquinho das novidades para a gente. Ah, dessa vez, nós vamos falar sobre Câmara Entrevista. A gente tem uma atualização semanal, está sendo muito bacana, nós entrevistamos personalidades da sociedade civil, tem uma história de inspiração para contar, ou fazem um trabalho interessante em benefício à comunidade. Nós entrevistamos, nesse mês, abril, às vezes, a Maria e seu filho Arthur, o Arthur, que é um filho autista, e ela conta sua história de superação e também de preconceito pela sociedade, que não estuda sobre o sexo autista, autista, e acaba fazendo uma discriminação, preconceito em relação às crianças. Ela saiu aí de São Paulo, veio morar aqui em Assis, depois de fazer uma pesquisa sobre os atendimentos disponibilizados nos municípios, encantou, disse que o acolhimento aqui foi fantástico. E o Arthur, que está na nossa entrevista, ele mesmo se apresenta, ele já saiu até do projeto Sônia, que eu mencionei por aqui, está no ensino fundamental, saiu, mas teve um grande desenvolvimento em relação ao seu diagnóstico. Ele, é interessante que na entrevista, Guga, ele começa se apresentando, dizendo que é o Arthur, que é um menino autista, que saiu do nível 3 para o nível 1, ele é super aberto, conta de tudo, e teve um desenvolvimento fantástico dentro do projeto. Nós entrevistamos também recentemente, dentro do Câmara e a entrevista, uma jovem de 19 anos, que está levando o nome de Assis aí para todo o Brasil, ela é uma estudante de psicologia, entretanto, tinha um sonho de ser modelo, e agora, daqui a algumas semanas, vai representar a Assis no mesmo Brasil Aquanatura, levando aí o nome da cidade, contou um pouquinho da sua história, da sua perseverança, enfim, está muito bacana essa entrevista, e ela se encontra no canal do YouTube. A próxima, que a gente já está agendando, é com o chefe da 15ª Zona Eleitoral, aqui de Assis, para falar sobre as novidades, em relação à biometria, tem de novidade esse ano, dentro das próximas eleições, que acontecem em outubro, e eu trouxe, inclusive, um dado importante e preocupante aqui em Assis. Nós temos 69 mil eleitores, entretanto, 18 mil títulos, mais de 18 mil títulos, seguem por aqui, cancelados ou suspensos. Então, a gente vai falar disso, fazer os esclarecimentos, e falar o que cada eleitor tem que fazer para poder atualizar aí os seus dados, perante a zona eleitoral. Olha, é essencial, né, o canal legislativo prestar esse serviço para a população. Nari, está muito calor aí, como é que está a temperatura em Assis? A gente sabe que é sempre um calorão, mas como é que está a temperatura aí? Ah, está bem que é isso por aqui, viu? Não parece que a temperatura deve baixar um pouquinho nesse final de semana, entretanto, hoje, na sexta-feira, a gente já acordou aí com uns 30 graus, então está bem que é isso. Importante. E fazer o gancho, né, com a temperatura, a gente presta serviço ao nosso telespectador em todo o estado de São Paulo. Como está o cenário da Dengue aí em Assis? Eu quero as suas atualizações, que a gente tem trazido todo dia atualizações do interior de São Paulo. Como é que está a situação aí em Assis? Como você disse, calorão de 30 graus logo de manhã. Isso pode ajudar também, né, a expansão do mosquito. Então, Guga, nos últimos dados apresentados pela pasta competente aqui, Assis soma 243 notificações. A gente tem mais de 1.300 casos positivos de Dengue, temos mais de 600 exames que foram negativados e cerca de 200 pessoas que aguardam o resultado. Por aqui, a gente tem a ação de bloqueio, que seria agentes que visitam as residências para fazer esclarecimento, fazer aquela fiscalização no quintal de cada casa. Então, até o momento, mais de 11 mil residências foram visitadas, o que significa aí cerca de 28 bairros da cidade. Mais de 3.500 casas também receberam a visita desses agentes que correspondem a 12 bairros da cidade. Vale ressaltar que a gente teve um dia típico aqui na unidade de pronto atendimento. Foram mais de 500 atendimentos relacionados e direcionados à UPA de Assis. Então, nós tivemos uma superlotação e uma demora no atendimento. A maioria dos casos eram relacionados aos sintomas da dengue. Então, o que a pasta competência ela sugere e pede para que essas pessoas, esses pacientes, quando sintam esses sintomas relacionados à dengue, se direcionem às unidades básicas dos seus bairros para que a gente não tenha uma superlotação na UPA de Assis, que é o que vem acontecendo, não está sofrindo os atendimentos, mas tudo a gente está fazendo aí esses avisos, ouvindo as secretarias para que as pessoas possam se dirigir à unidade antes de ir diretamente à UPA que não está se prendendo os atendimentos e demora um pouco mais. Ali, Venâncio, um ótimo trabalho para você nesta sexta-feira na Câmara Municipal de Assis. Seguimos, muito obrigado pela participação. Volte logo. Obrigada, Luga. É sempre um prazer a TV Câmara de Assis que está participando da Alessio e nos vemos em breve. Nos vemos em breve. E o...